O melhor é ele sair daquilo que ele se passou. Esquece o confinamento. Eu acho que tem a Débora e tem as meninas pra comer. Cadê a Débora? Tá lá embaixo? Tem dois. Cara, você fritou pra quem tava aqui. Acabou. Fritamos pra quem tava aqui pra comer. Também não vou... Tem que levar na boca também. Tem que levar na boca também.